Faz de conta que ainda é cedo Ele vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Ele vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração É a única voz que pode